E um ladrão foi preso depois de furtar um restaurante e levar tudo o que podia, em móveis, eletrodomésticos, olha só as imagens. A ação dele foi registrada por câmeras de segurança. Viu ali, quando ele pula a grade? Deixa eu voltar com a Nayara Moura agora, que ela tem mais informações, até porque essa não foi a primeira vez que o local foi invadido, não é isso Nayara? Esse homem foi preso? Marcelo, ele foi preso, mas a notícia ruim é que ele foi liberado logo em seguida, porque ele foi preso bem depois, não tinha situação de flagrante. Como você falou, não é a primeira vez, ele é suspeito de ter roubado, ter furtado, pelo menos cinco restaurantes ali na região do Nova Suíça, só um ele teria cometido várias vezes o crime. Na verdade, ele não age sozinho, ele age com outras pessoas, mas a polícia acabou encontrando um dos suspeitos no setor leste universitário. Porém, ele foi preso e liberado logo em seguida. Vamos ver o que o aspirante, Fábio Leão, falou sobre isso. Conseguimos localizar um desses indivíduos na Rua 10, no setor leste universitário, próximo à Marginal Botafogo, e conduzimos aqui para a central geral de flagrantes. Esse indivíduo, inclusive, responde por outros crimes, como ameaça, perturbação de sossego, é usuário de drogas. Só que, infelizmente, devido à nossa legislação, indivíduos como esse, como outros em situação semelhante, infelizmente, podem não ficar presos. Mas, uma coisa nós garantimos, eram dois indivíduos, já pegamos um, vamos batalhar para o mais breve possível, pegar o outro indivíduo que cometeu esse furto, e se esse aqui não ficar preso em flagrante, amanhã, o mais breve possível, se ele cometer outro furto, nós também vamos buscar prendê-lo o mais rápido possível, dando essa resposta eficiente, como fizemos hoje para a sociedade goiana. Pois é, Marcelo, é aquele sentimento que a gente tanto fala aqui, né, que a polícia militar tem de que estar enxugando gelo. Prende o indivíduo criminoso de manhã à tarde, ele já está nas ruas, e muitas vezes a polícia até se depara várias vezes com eles, né, com o mesmo criminoso cometendo o mesmo tipo de crime. Infelizmente, são as brechas da nossa lei. O fato é, né, o fato é que esse criminoso tem várias passagens, e aí foi preso, mas liberado, viu, Marcelo? Ô, Nayara, isso chama atenção, né, até a entrevista que o policial concedeu para a nossa equipe, e ele diz que, sabe, praticamente tem a certeza de que esse homem não vai ficar preso. A polícia prende, a justiça solta. E aí o próprio policial falou, depois ele vai voltar a cometer crimes, nós vamos prendê-lo de novo. E é o trabalho de enxugar gelo, porque a legislação é falha, o Código Penal brasileiro é antigo e falho. Eu faço aqui um apelo aos deputados federais, aos senadores que vão tomar posse já no dia 1º de fevereiro, que mudem esse Código Penal, porque não dá para a gente aceitar que um bandido entre num estabelecimento, leva produtos, comete furtos e é preso, a justiça coloca ele nas ruas. Não dá para entender certas decisões da justiça aqui, mas a gente sabe que essas decisões são baseadas na lei, então é preciso mudar a lei, a legislação, o Código Penal brasileiro, para que a situação, pelo menos, não vou falar se resolva, né, mas que dê uma melhorada.